Se não me amores os franceses, menina Lisboa Portugal amigo às vezes, mas certas coisas não perdoa Vê-te bem no espelho, nesse orado velho Que o Cebele sempre entra e vai Segue o seu leal conselho, não des desbosto só o teu pai Lisboa, não sejas francesa, com toda certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia daninha, beidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Tens amor às lindas fardas, menina Lisboa Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recate joa Tens aí tenentes, bravos e valentes, dados e criados cá Vá, tenho modos mais decentes, menina caprichosa e má Lisboa, não sejas francesa, com toda certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia daninha, beidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, 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 Obrigado.